Sextou galera, ó, partiu malinha, temos um super job hoje, estou ansiosa para fazer, uma publi muito top e muita festa também, acompanhem, vai ser tudo, nossa olha que gato, meu Deus do céu, chegamos em Campinas, olha isso aqui, olha o tanto de gente linda aqui comigo hoje, galera do G Show, cadê todo mundo? Está todo mundo arrumado aí, ó, é isso, bora começar os trabalhos. O tanto de gente, pô, linda, eu não achei ainda, até parece, um ali que o outro. Talvez a gente ache hoje à noite, talvez eu ache hoje à noite no camarote, eu vou achar. Vai, 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 vai. Vou botar meu casaco, que eu troquei.